Silva, RTP, Cabo Vero. A Ordem dos Psicólogos distinguiu várias organizações portuguesas. Elas foram premiadas pelos seus contributos para a segurança, o bem-estar e a saúde física e psicológica dos trabalhadores. Em primeiro lugar, na categoria de grandes empresas, ficou a Nestlé Portugal. Nos quadros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, há 32 trabalhadores. Entre eles, uma psicóloga. Prioridade, ajudar a ultrapassar situações de stress pós-traumático. As situações mais stressantes nos bombeiros, de facto, são as situações que lidem com o sofrimento das crianças. A morte das crianças, o sofrimento, feridas graves das crianças, normalmente é o que mais causa stress. A pensar no bem-estar dos bombeiros e para conciliar a família e o trabalho, criaram a Escolinha de Bombeiros. Trabalhamos todos os dias para que os nossos colaboradores e os nossos bombeiros tenham as melhores condições possíveis. Na primeira edição dos prémios Healthy Workplaces para locais de trabalho saudáveis, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche ficou em primeiro lugar na categoria de pequenas e microempresas. Os prémios são promovidos pela Ordem dos Psicólogos. Nós sabemos hoje que criar locais de trabalho saudáveis tem um impacto enorme, em primeiro lugar na saúde das pessoas, mas também na economia das organizações e do país. Em Coimbra, a Sandcoban Mondego ficou no primeiro lugar na categoria de médias empresas, com mais de 50 trabalhadores. O fabricante de vidros tem uma longa tradição de promover o bem-estar e a segurança dos colaboradores. Temos um ginásio criado para os nossos colaboradores, temos programas de prevenção a nível de saúde, temos o programa que se chama POPEM, que é o Plano Operacional de Posturas Ergonómicas Inteligentes. A ginástica laboral já é uma rotina implementada na Nestlé há muito tempo. Há 92 anos elaborada em Portugal, com quase 1.900 trabalhadores, entre fábricas e a sede, a Nestlé ficou em primeiro lugar nos prémios Healthy Workplaces, na categoria de grandes empresas. A Nestlé tem como moto ser uma empresa reconhecida como líder em instituição de saúde e bem-estar e claramente estamos a trabalhar com nossas pessoas, com nossos colaboradores, para ter hábitos saudáveis no dia a dia. As iniciativas da Nestlé a pensar nos colaboradores são muitas e muito variadas. Por exemplo, tem um programa de prevenção rodoviária, porque 580 funcionários conduzem viaturas da empresa. Tem um programa de alimentação saudável e todas as refeições são confeccionadas com o apoio de uma nutricionista. Promovem o exercício físico dentro e fora das instalações, há a flexibilidade de horários e até uma sala de amamentação para recém-mamãs. Nas instalações, também têm um mínimo mercado com tudo o que é essencial. Sabemos que se temos pessoas felizes, pessoas com saúde, vamos ter resultados como tivemos durante os últimos 90 anos da Nestlé aqui em Portugal. Agora, os sagueirinhos, vamos lá abaixo, tentar ficar com as mãos, não? Isso, agora os saltos, não é só? Sim, agora os saltos altos e tudo, ok? O que é que consegue? O que é que...